Fala pessoal, o NFT GameCoin aqui, hoje eu tenho que voltar aqui e trazer esse vídeo aqui pra vocês E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a saúde do Token Verde, tá? Em Jogapixel, olá aí, nós sabemos que nós temos que estar acompanhando, monitorando aí esse Token aí Porque afinal desse Token é o que traz a nossa lucratividade Quanto maior o Token sobe, melhor pra gente, quanto mais o Token cai Então é pior pra gente que o nosso, nossos ganhos vão diminuindo aí E hoje a situação nossa tá muito bem E aqui nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês uma das minhas análises agora O último suporte que eu fiz nesse vídeo, lembra pra vocês? Que eu falei que tinha um suporte, então ele rompeu agora nesse exato momento Já fechou o dia, então vai ter muita mudança aí nesse Token aí No seu movimento, entendeu? Vai agora se tornar totalmente diferente com os movimentos anteriores Então, assistindo aqui comigo a gente vai falar de alguma coisa envolvendo o Token Verde Sobre essas análises, é o terceiro vídeo que eu tô falando com vocês de análise do Token Verde Mas também vou compartilhar aqui com vocês sobre o dia de hoje Sobre o que rolou no Pixel Online, o que vocês perderam Então, vou estar passando isso tudo pra vocês E no final do vídeo eu vou mostrar uma lua pequena hoje no fim do túnel Que pode sim acontecer com que o Token Verde venha suspirar novamente E venha se valorizar e valer um preço bem legal Então fica comigo aí e você vai entender isso E você vai ficar aí mais motivado assim como eu e continuar jogando aqui Beleza? Então, vamos lá Antes de eu entrar bem direto no assunto mesmo com vocês Eu quero participar, falar, comunicar com vocês Sobre o que nós tivemos hoje aqui na comunidade do Pixel Online Nós tivemos aqui um sorteio, um aviso da comunidade do Discord Ele soltou até aqui no Twister Sobre o que? Novas missões que nós vamos estar participando do Pixel Online E essas novas missões é valendo sorteio, premiações Que a gente pode estar ganhando Então é uma oportunidade que nós estamos Então ele postou isso daqui, certo? Que ele colocou aqui, ó Um grupo de pessoas da unidade com uma visão compartilhada É uma força muito poderosa A nossa comunidade alcançará coisas incríveis Então aí daqui abaixo ele postou uma tarefa Uma mini tarefa, uma mini missão para a gente estar fazendo Então ele colocou aqui, ó A sua primeira tarefa de tweet A sua primeira tarefa é Qual era a primeira tarefa para a gente fazer? Era tweetar em uma captura de tela no seu jogo E colocar a frase WinPixel Que é o novo token que vai surgir agora aí E então, com isso A gente está fazendo essa primeira missão, tá? Eu falei, eu deixei tudo lá no grupo Fica lá no WhatsApp lá As pessoas foram motivadas Estão fazendo essas missões Deixei o aviso lá Então a galera está bem engajada lá no WhatsApp Não deu para mim trazer aqui logo para vocês Porque isso daqui me deu somente 24 horas Então não daria a pena trazer aqui para O conteúdo no YouTube Porque depois de um dia Aí o vídeo não ia valer mais para nada Então Quem está lá na comunidade Pegou essa calma aqui, tá? Então como nós podemos ver Aí daí então O que ele falou o seguinte Que cada dia nós teremos uma missão, certo? A primeira missão foi de tweetar Com aquelas palavras lá E a segunda missão vai ser agora dentro do jogo pixel, tá? Então você dentro do seu jogo Você vai fazer uma outra missão É, então A partir de amanhã A gente vai ter que descobrir qual é essa missão E terminando essa missão A gente vai Não sei se vai ter outra missão E daí logo em seguida A gente vai participar Desse Desse esplame Que a gente vai estar ganhando E o desse esplame É uma além de NFT que tem Vai ter tique Tique VIP Para você pegar Para você ganhar só VIP Vai ter agora Que eles querem até Nos ganha na premiação Até esse traitorzinho aqui Que eu estou mostrando aqui para vocês Também vai estar junto Com o empreendedor Se estiver participando Só que Eu não sei se vai dar mais para vocês Não vai dar mais para vocês Participar Porque A primeira missão Que era para publicar no VIP Era somente no dia de hoje, tá? Então se você publicar Não é mais esse sentido Que eu estou falando para você Se for no outro dia Não vale mais Por isso que eu avisei Vão lá para o WhatsApp Porque você Pega Essa escala aqui, tá? Beleza? Aqui também Como eu mostrei para vocês Essa aqui também Foi uma das outras Informações Que a gente compartilhou Para a comunidade No WhatsApp Nós estávamos conversando Sobre pegar esse NFT Aqui Então todos sentavam lá Alguns mesmo Memoria dos membros Alguns não sei se foram Não sei quantos Mas eles conseguiram Umitar Esse NFT Aqui também Que eu estou mostrando aqui Para vocês Olha aqui Esse aqui Agora acabei de deixar Aqueles em dedo Mocas Aqui nesse teletanto Certo? Agora estou jogando Bem legal Isso aqui No NFT E estou muito maravilhado Aí Beleza? Então Vou lá Não perca isso Porque tem assuntos Que você Que tem lá Que às vezes Eu não trago Para cá para o YouTube Porque Não vai fazer Tanta diferença Assim Porque às vezes É aquela escala rápida E não vale a pena Até eu trazer Já era A cal Beleza? Então aqui Eu quero mostrar Agora aqui para vocês É o foco principal Desse vídeo aqui Que é o seguinte A gente está vendo Aqui o Token Better Como eu falei Nos últimos dois vídeos Aqui Eu falei Daqui Nesse movimento O último vídeo Que eu fiz agora Falei desse movimento Aqui Dessa queda Aqui E agora Voltando No terceiro vídeo Que eu estou mostrando Aqui para vocês É o seguinte É que Agora rompeu Aqui A zona de suporte Que nós tínhamos Lembra que eu falei Se ele amplisse Aqui Nós ia ter uma queda Muito mais lá embaixo Então rompeu Fechou o dia de hoje Aqui Agora esse queda Aqui É um dia É um dia de amanhã Que as velas são De um em um dia Certo? Então aqui Rampou A 0,65 E agora aqui Nós já estamos Aqui no No 0,50 No 0,59 Então aqui Nós podemos ver Que agora Nós encontramos Agora o Beryl Em uma situação Muito mais difícil Do que nessas outras zonas Que aqui estávamos Agora O que que pode acontecer? Agora sim Como eu falei Que ia buscar O último suporte Que foi aqui Então o último suporte Que ele vai acontecer Vai vir E vai descer Mas aqui abaixo Vai testar Esse suporte Aqui abaixo Aqui Que é o preço De 0,04 Como vocês estão vendo Aqui 0,00048 Que é o 0,04 Então ele pode vir Buscar aqui Mas só que Vai ser o seguinte Agora Ele vai ter Mais dificuldade De subir Novamente Porque Como aqui é um suporte Aqui É uma resistência Certo? Então Essas resistências Aqui O token Vai ter Muita dificuldade Para querer Vanter Essas resistências Para querer Subir Aqui para cima Ao mesmo tempo É que significa Que Essas outras linhas Que vocês estão vendo Rosas O azul E amarela Também são Como se fosse Resistência Então ele sempre Batia na resistência E voltava Batia na resistência E voltava Tentava pegar Um gás Novamente Batia na resistência Aqui E logo em seguida Voltava Então Logo em seguida Daqui Vai bater Aqui no suporte Pode bater Por aqui Quando ele for Tentar subir Vai bater Nessa resistência Aqui E não vai ter Força o suficiente Para que ele Venha Ter preços Normais Aqui por cima Novamente Entendeu? Então a tendência Vai ser Bater aqui E tentar Voltar para cima Volter Voltar Bater Voltar Até a gente Esperar o que Vai acontecer Desse movimento Aqui Entendeu? Mas Se ele bater Aqui Testar lá em cima Bater novamente Em cima E retestar Novamente O suporte Aqui embaixo E quebrar A índio Não sabemos Onde vai ser O próximo fundo Certo? E aí então Eu acredito Que Todos esses movimentos Que está acontecendo Aqui Pelo que Pelo que Eu andei Analisando Vendo Aí Tudo Sabe? São as Multi-accounts É uma Delas Tá? Não é somente Quem tem Multi-accounts Mas é uma Delas Que está Prejudicando Também Essa queda Vai cair mais Para cá Para cima E então Vai bater Voltar Bater Voltar Até E se romper Aqui Pode Ter certeza Que a nossa Jogabilidade Vai ser bem Mais Pouco Mas Como eu falei Para vocês Mas a gente Tem Uma Luz Né Pessoal Lembra Que eu falei No início Nesse Mídeo Então Essa Luz Que eu Quero Mostrar Aqui Para Vocês É A Seguinte É Que Nós Temos A Atualização Do Capítulo 2 Que Está Para Vim Aí E Nesse Capítulo 2 Vai Mudar Muitas Coisas Hoje Tivemos A Live Dos Desenvolvedores Aqui Então O que Vai Acontecer Então Nesse Capítulo 2 Única Solução É A Luz No Fundo Tudo Que A Gente Pode Ter Para Que Esse Token Venha Se Tornar A Recuperar Seus Valores Como Era Ou Até Mesmo Maiores Certo Porque A Atualização Que Vem No Capítulo 2 Ela Vai Trazer Para Vocês Para Todos De Nós É A Guilge Participação Das Guild Você Não Vai Conseguir Mais Ir Direto Para As Lens Porque As Lens Vai Ficar Na Guild Então Os Desenvolvedores Aqui Também Eles Falaram Que Os Acessórios Tudo Vai Ficar Mais Escaço Você Não Vai Estar Conseguindo Muito Bem Fácil Como A Gente Está Conseguindo Agora E Também Todos Aqueles Que Tem Conta É Por Isso Que Eu Falo Que Vai Dar Mal Para As Pessoas Que Tem Muito A Caut Porque Estão Focada Muito Em Token Bair E No Capítulo 2 Vai Mudar Totalmente A Economia Do Jogo Vai Acontecer Que Quanto Mais Nível O Pado A Sua Punta Tiver Mais Participação E Engajamento Dentro Do Jogo Tudo Que Estiver Acontecendo Então Você Vai Ganhar Mais Token Então Por Exemplo Se Eu Começar Nesse Capítulo 2 Se Eu Começar A Jogar O Pixel All Do Zero Do Zero Eu Vou Começar Ganhando Muito Pouquinho Em Token Porque Eu Vou Estar No Nível Baixo Nível Iniciante Entendeu Mas No Momento Do Capítulo 2 E Se Você Já Tem Nível Bastante Ufado Então As Suas Cheap Offensas Grand Battle Vai Ser Muito Maior Então Uns Multi Accounts Que Com Certeza Não Dá Para Ele Jogar O Passos Nível Estão Só Focado Em Token Então Vai Ser Mal Para Eles Não Voltar Conseguindo Mais Sugar Aí E Então Também Uma Das Outras Boas Oportunidades Também São As Participações Da Guild Que Você Vai Conseguir Também Ganhar Um Dinheiro Com Você Participa Dessas Guild Certo E Aí Então Você Pode Comprar Mais Inscrição Em Outras Guilds Certo Para Você Necessitar As Outras Lens E Aí Nessas Nudes Você Pode Estar Comprando Várias Inscrições Dela E Fazendo O Seguinte E Anil Desenvolvedores Também Falaram Que Você Pode Ganhar Dinheiro Comprando Essas Inscrições Vendendo Essas Inscrições Novamente Ele Deu Deu Algumas Opiniões Também Que Você Pode Entrar Em Nudes Novas E Fazer Com Que Essas Nudes Novas Recentes Venham Crescer E Você Também Ganha Bastante Vontagens E Ganha Também Mais Top Quando Você Faz Uma Guild Avançar Então Você Pode Estar Fazendo Esse Trend De Guild Fazendo Esses Movimentos De Nudes E Também Ele Falou Que Não Somente As Nudes Que As Pequenas Também Vão Ter Locazes Dentro Do Game Entendeu Então Tudo Isso Vai Havê Uma Mudança Então Então Por Isso Que Eu Digo Que Essa Luz Ela Vai Brigar Para A Gente Novamente Fazendo Com Que O Nosso Toque Inver Vem Aí Respirar Novamente Beleza Pessoal Então A Dica É O Seguinte Pega Sua Ponta Principal Certo Você Começa Jogar Começa Upar Começa A Fazer Tudo Que Tem Dentro Do Jogo Vai Upar Seus Lébios Para Você Não Ficar Perdido Nessa Atualização No Capítulo 2 Que Eles Deram Previsão Para O Mês Que Vem Para O Final Do Mês Apontecer Certo Pessoal Então Espero Ter Ajudado A Cada Um De Vocês Certo Então Se Inscreve Aqui No Canal Fica Aqui Engajado Participa Aqui Desses Conteúdos Nesses Líder Para Que Você Vinha Estar Buscando Conteúdos Bem Legal Bem Informativo Com Vocês Beleza Então É Isso Daqui Tem Algumas Coisas Amais Nesse Capítulo 2 Mas Eu Vou Separar Para Um Outro Vídeo Aqui Porque Esse Daqui Já É Tão Longo E Vocês Acho Que